Quando vejo o sol nascer Mais uma vez passar por mim Sinto o erro, persisti Novamente estou aqui Preocupado, acelerado Em quatro horas dessa vez O outro dia vem aí Me quase não vou ter Convência a mim Que toda procura no meu ser Pra escolha acertar Será que vê Todo tempo que trabalha e vende Não volta mais Não volta Vai sentir e ver Cada hora que perdeu Pra alguém que usou você Percebe o poder Que todas as horas da sua força Tome os meios Pra você Tome os meios Sometimes I don't even know If I know we call us here Can't tell me tell you Well this life is real Or just a dream I fight with all the strength The power of your gravity Cause I know If I fall This time I Will be done Till now I have been banged By the rules Of the justy game Been on the growing Of the pressure Of the looting whims But now I'd like to tell you Something very, very interesting Now there's company To find things That I can't All up All up Vai sentir e ver Cada hora que perdeu Pra alguém que usou você Percebe o poder De todas as horas da sua força De todas as horas da sua força Tome só o caso que é Tome os meios Pra você Tome os meios Pra você Pra você Tome os meios 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 Obrigado.